Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para ensinar uma música nova para vocês e essa música se chama Pausa da Cantora Vika. Nesta música precisaremos de um capotraste posicionado aqui na terceira casa do instrumento e utilizaremos apenas quatro acordes para tocar a música inteira, seguindo sequências diferentes. Os acordes são esses daqui. Sol maior, Ré com nona baixa em Lá, Dó com baixa em Sol e Lá menor com sétima. Na introdução e nos trechos, seguirei com a mesma sequência de acordes, utilizando uma batida padrão aqui com a mão direita. Então, a sequência de acordes é essa daqui, já com ritmo. Sol maior, Ré com nona baixa em Lá, Dó com baixa em Sol e Sol maior de novo. Como vocês podem observar, eu estou fazendo uma batida simétrica aqui, com as cordas abafadas, abafadas em boa parte do tempo. Em alguns momentos, eu faço uma apretada levemente mais forte, desabafando as cordas e tornando-as abafá-las novamente. Então, para vocês praticarem bem devagar, vai ficar dessa forma aqui, sem nenhum acorde. Ok? Sentiu que ficou macio? Aumenta um pouquinho o andamento. Sentiu que ficou macio? Podem ir para o andamento normal da música. Depois vocês podem começar a praticar em cima da sequência da introdução e dos trechos. Já no refrão, iremos utilizar uma sequência diferente, com uma batida bem simplificada aqui com a mão direita. Ok? A sequência é essa daqui, ó. Eu vou repetir essa sequência duas vezes, e no final da segunda vez, ao invés de retornar aqui para o Lá menor com sétima, eu vou retornar para o Dó com baixo em Sol. Então, eu já vou fazer as duas sequências, com um final aqui, no Dó com baixo em Sol, e já aplicando o ritmo aqui simples com a mão direita. Então, seria esse daqui, ó. Retornei. E nesse momento, eu volto para o Dó com baixo em Sol. Aí, retorno para o trecho. Aqui eu fiz um andamento um pouquinho mais lento para vocês poderem assimilar melhor. Pratiquem dessa forma, vão aumentando gradativamente, e aí vocês chegam no andamento normal da música. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e bons estudos!